Hoje eu tô aqui com o meu iPad Pro de 12,9 polegadas, essa é a versão com o processador M.2, mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as três cases que eu tenho e utilizo com o meu iPad. Antes de começar, não esquece de dar um joinha se você gosta de conteúdo Apple, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e um aviso, eu coloquei aqui na descrição todos os links dos produtos que eu vou citar no vídeo pra vocês, então, se tiver interesse, é só conferir a descrição. E rapidamente, uma dica pra vocês de uma plataforma incrível que dá acesso a mais de 200 aplicativos pra iOS e macOS sem custo adicional, o Setup. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o Clima Mac X, My Node, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup, todos esses apps, gratuitamente. Pra fazer isso, é só usar o meu link afiliado que tá aqui na descrição. Bom, então, começando, a primeira case é a mais barata de todas. Eu comprei essa case na AliExpress e eu diria que é uma das melhores cases que você tá querendo economizar, porque ela é simples e funciona. Basicamente é o básico que a gente precisa utilizar com o iPad. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês verem como ela fica, mas basicamente é super fácil pra colocar e tirar. Ela é feita aqui de silicone, né, nas laterais, então protege tanto as laterais quanto a traseira do iPad, o que é super importante. Ela tem também essa região aqui específica pra Apple Pencil, que carrega, né, a Apple Pencil fica carregando enquanto você não tá utilizando, o que é muito bom. E também fica protegida, né, porque, gente, quem usa aquelas cases que não tem lugar aqui pra Apple Pencil, sabe quão fácil a Apple Pencil sai, desacopla aqui, esqueci a palavra, do iPad. Então, fica mais fácil de você perder sua Apple Pencil e tudo mais. Então, é muito bom que já tem essa região aqui. Em relação aos ângulos, você pode utilizar essa case de duas formas, dois ângulos diferentes, vamos dizer assim. O primeiro deles é esse, que é ótimo caso você precise digitar, responder e-mails, ou até mesmo, né, só navegar na internet mesmo. Ou você pode virar o iPad assim, pra assistir vídeos, assistir filmes e também, obviamente, navegar na internet, fazer o que você quiser no iPad, só que nesse ângulo diferente. Caso você queira segurar o iPad, né, na mão mesmo, pra utilizar, você pode simplesmente dobrar a case aqui, abrir, né, e deixar essa parte pra trás e segurar assim, que fica bem confortável também. E quando você fecha, é muito bom, porque protege o display. Então, se você tá guardando o seu iPad na mochila, numa bolsa, ou simplesmente deixando em cima da sua mesa mesmo, o display fica sempre protegido. E claro, quando a gente abre o iPad, a tela já acende automaticamente, e quando a gente fecha, a tela apaga automaticamente. Então, essa é uma case mais simples, tem um preço muito bom, então, se você tá querendo economizar, é uma boa opção. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom, a segunda case que eu tenho, na verdade, é um combo da Moffitt. Quem acompanha o canal faz bastante tempo sabe quanto eu gosto da Moffitt e todos os produtos deles. São produtos que tem o design inspirado em origami, então, vocês vão ver que todos os produtos deles têm algum tipo de dobra que você tem que fazer pra utilizar o produto 100%. Mas vamos lá, essa case chama Snap Case e essa parte branca aqui seria a outra parte, a segunda case, na verdade, porque como eu falei, é um conjunto. Você pode comprar esses dois produtos, tanto juntos quanto separados. Então, eu vou começar com a Snap Case, depois eu entro em mais detalhes aqui com a Float Folio. Deixa eu tirar o iPad daqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar aqui na Snap Case. Super fácil de colocar, como vocês podem ver. E ela é super fina, então, basicamente, não atrapalha em nada. E isso é uma coisa muito boa, porque vocês vão ver que essa Snap Case funciona com outros acessórios também. Então, ela ser fina ajuda nessa questão. Assim como a case Baratex ali que eu mostrei pra vocês, ela também tem aqui a área dedicada pra Apple Pencil. Então, vai proteger a Apple Pencil, a Apple Pencil carrega ao mesmo tempo. E ela fica segura no seu iPad. A traseira dela é de couro ecológico, então, ajuda na pegada pro iPad não deslizar da mão quando tá utilizando. E outra coisa que vocês podem ver é que ela funciona com o Magic Keyboard ou o Smart Keyboard da Apple. Então, tem aqui os três pontinhos pra funcionar com o Smart Connector. E essa parte aberta aqui, vocês podem olhar e achar que é um ponto negativo, porque não tá protegendo essa lateral aqui do iPad. E realmente, se você tá utilizando o iPad segurando na mão, e ele cai, essa parte, essa lateral aqui, realmente não vai tá protegida. Mas a parte boa de ter essa abertura, é que tanto utilizando o Magic Keyboard, o Smart Keyboard, ou até mesmo a Folio, aqui a outra case que eu vou mostrar pra vocês, você consegue fechar a case ou o Magic Keyboard sem problemas. Eu já vou mostrar isso pra vocês. Mas então, essa é a Snap Case da Moffitt. Bom, mas vamos lá. A Snap Case é compatível com o sistema Snap da Moffitt, que é basicamente um sistema que você pode acoplar magneticamente o seu iPad em outros acessórios, como stands e outras cases. No caso aqui, eu tenho, então, a Folio Float Folio, eu me confundo nos nomes, que é essa case que também funciona como stand da Moffitt. Então, ela tem imãs nessa região aqui, vou mostrar pra vocês, e é só alinhar realmente a Snap Case, que pronto, já tá encaixada. Essa é a versão em branco, mas tem também marrom e preto. Agora, uma coisa muito legal dessa case e stand é que você pode utilizar o seu iPad em três ângulos diferentes. Então, o primeiro deles é o mais baixo de todos, basicamente, o que você precisa fazer é abrir aqui a capa, vamos dizer assim, daí você vai levantar o iPad e vai inserir aqui na parte de trás e pronto. Esse é o ângulo mais baixo, que é aquele ângulo padrão pra você responder e-mails, navegar na internet e tudo mais. O segundo ângulo já é o ângulo médio, ele vai dar uma levantada no seu iPad, mas ele não vai ficar tão alto ainda. A única coisa que você tem que fazer é girar o seu iPad assim, deixar ele na horizontal, e é um ângulo bom pra você assistir vídeos, pra você assistir um filme, claro que você pode também navegar na internet, mas é aquele ângulo bom pra você deixar o seu iPad na mesa e ficar fazendo outra coisa enquanto você assiste o que tá ali. E tem o terceiro ângulo, que é o mais alto de todos, igual eu falei agora há pouco, todos os produtos da Moffitt são inspirados em origami, então a gente tem que fazer ali umas dobraduras. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que funciona. No começo parece difícil, mas depois você acostuma, vocês vão ver como é legal. Então, pra fazer o ângulo mais alto, você tem que abrir aqui a case e, tá vendo essas linhas aqui, você vai pegar no meio e vai, como se você fosse abrir realmente a case aqui pra parte de trás. Então você vai dobrar essas duas partes e apoiar o iPad assim pra trás e pronto. Então parece difícil, mas não é. Depois que você faz algumas vezes, você se acostuma. E olha só como fica alto o iPad. Realmente é um ângulo muito bom pra você usar o seu iPad como segundo monitor com o seu Mac, por exemplo. Então quem gosta aí de ter uma segunda tela, o Pedro tá usando bastante o iPad como segundo monitor. Então esse é um ângulo bem legal pra você fazer isso. E claro, se você quiser, você pode utilizar também em cima da mesa pra assistir séries, assistir filmes e tudo mais. Enfim, é um ângulo... É um produto diferente, né? Essas dobradiças são muito legais. E claro, se você quiser, você pode utilizar também esse produto como uma case normal. Então é só abrir assim, virar aqui pra trás a parte que protege a tela e segurar pra usar o iPad dessa maneira. E quando você for guardar o iPad e deixar ele em cima da sua mesa, é só fechar normalmente como uma case que fica assim. E eu acho o design muito bonito dessa case. A cor também é linda. Eu acho que as três cores são muito bonitas e elegantes. Então é assim que fica. Eu gosto bastante dos produtos da Moffitt. E pra finalizar, Magic Keyboard da Apple. E agora vocês vão ver como é legal aqui a Snap Case da Moffitt. Porque de novo, eu posso só tirar aqui tirar da Float Folio e colocar no Magic Keyboard sem tirar essa parte. Então facilita muito a vida. É bem conveniente mesmo. Então como eu falei, aqui temos os três pontinhos pra funcionar com o Smart Connector. Então basicamente é só alinhar assim da mesma maneira que a gente alinharia o iPad sem a Snap Case. Então é muito legal. E a parte que eu tava explicando antes pra vocês aqui que não tem a proteção 100% na Snap Case é justamente pra gente poder fechar o Magic Keyboard e fechar a outra case sem nenhum problema. Ele fica retinho aqui sem problema nenhum. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o Magic Keyboard. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que já tem uma review completa sobre o Magic Keyboard aqui no canal. então se você quiser mais detalhes não deixe de conferir. Mas eu vou falar aqui os prós e contras dele. Começando pelos prós. Ele tem uma conexão magnética bem forte. Então o iPad fica bem seguro aqui enquanto tá conectado no Magic Keyboard. Ele também não precisa que você esteja carregando o teclado o tempo todo. Então isso é muito bom. porque se você compra um teclado de outra marca provavelmente ele vai precisar que você carregue separadamente. Já o Magic Keyboard não precisa disso. Obviamente você também tem a opção de mudar o ângulo aqui de visão o que é muito bom. Ele tem também teclas retroiluminadas. Eu gosto bastante da textura do teclado mesmo. e ele adiciona também uma porta USB-C ao iPad. Então isso é muito bom também. Mesmo que você não queira carregar o iPad e usar um SSD ao mesmo tempo você pode utilizar essa porta pra carregar o seu iPad. Então fica um setup mais minimalista. O trackpad dele funciona super bem e a experiência de digitação também é muito boa. porém e aqui eu vou falar os contras pra vocês ele não tem o Force Touch que a gente vê nos trackpads dos MacBooks o que pode ser um ponto negativo pra você e ele é bem pesado. Então com certeza isso vai adicionar peso e vai deixar o seu iPad um pouco mais grosso também o que prejudica um pouco na questão da portabilidade. Além disso eu também adoraria ter aqui as teclas de função e ele não é um produto barato então realmente considere se você precisa do Magic Keyboard antes de fazer a compra mas de novo eu super recomendo que você assista a review completa aqui no canal porque eu entro em bastante detalhes sobre isso também falo se ele vale a pena se não vale se você deveria no caso comprar um MacBook ao invés de comprar um iPad com o Magic Keyboard então não deixe de conferir. Mas então essas são as três ou até eu diria quatro produtos barra capas que eu estou utilizando com o meu iPad Pro com M2 se ficou qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e se você gostou do vídeo não esquece de dar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito beijos e até o próximo vídeo